A capacidade de inventar ferramentas é um dos grandes diferenciais que possibilitaram ao homem a conquista do planeta. Desde a primeira pedra, utilizada como arma há cerca de 2 milhões e meio de anos, até os sofisticados tablets dos dias de hoje, a evolução tecnológica foi constante e se acentuou de maneira surpreendente nas últimas décadas. Para comandar máquinas cada vez mais complexas, criamos as chamadas interfaces. Como essas interfaces se desenvolveram através da história? Que tipos de interfaces estão em desenvolvimento? O futuro das interfaces está nos gestos, na voz, no olhar? Para falar sobre esse assunto, convidamos o designer e programador Daniel Morena, nesta série do programa Entrevista, dedicada a reflexões sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Seja bem-vindo ao programa, Daniel. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Então, Daniel, a gente está vivendo talvez a era de ouro das interfaces? A gente pode dizer que, por um lado, sim, porque eu acho que a coisa já ficou em um nível bastante impressionante, só que eu acho que as melhores interfaces ainda estão por vir. Eu acho que a interface vai ser sempre um desenvolvimento constante. A gente vai sempre ficar encantado pelo próximo gadget, pelas próximas possibilidades de ferramenta e, consequentemente, pelas interfaces que vão acompanhá-las no processo. Mas nem todas as ferramentas precisam de interfaces, né? A partir de que momento surge a necessidade de se criar uma interface para uma ferramenta? A interface surge quando você começa a ter que ter um uso que não é direto das coisas, né? Quando você tem uma ferramenta mais simples, como o martelo, que você pega e usa ela concretamente, ela, obviamente, não precisa de uma interface, né? Você aprende como usa aquilo, mas aquilo não tem uma metáfora que você está trabalhando. Eu acho que o que caracteriza a interface gráfica e a interface como a gente conhece ou pensa ela tem a ver diretamente com as abstrações que você precisa fazer de tarefas que não são concretamente ligadas ao uso do objeto. Por exemplo, você virar um volante de carro, que é uma ação que, para a gente, hoje em dia é óbvia, mas que nem sempre foi óbvia, e que você, com isso, move o conjunto de rodas do carro para ele ir em uma determinada direção. Ou seja, você não está pegando a roda e virando a roda para empurrar, você está virando um objeto que não tem uma ligação direta, aparente, com o que você está fazendo, e está dando essa ideia, fazendo com que a máquina tenha um comportamento diferente a partir disso. Então, me diz aí interfaces que você acha que são geniais até hoje, tanto simples quanto sofisticadas que ficaram, e outras que não deram certo. O que te vem à memória? Cara, acho que, pelo menos na parte de tecnologia, uma das interfaces mais bem-sucedidas é o mouse. Apesar da gente, hoje, estar querendo coisas diferentes do mouse, mas eu acho que mais por uma questão circunstancial ou espacial, você não quer estar na frente de um computador necessariamente, mas é uma interface genial, que deu certo. Está aí uma imagem do primeiro, do protótipo. Esse foi o primeiro protótipo pelo Egelbart, em 1963. O mouse, ele é longivo, né? E ele foi, talvez, a... Então, meio seco, né? Pelo menos, e de uma certa forma, ele é uma solução muito boa para esse problema de você ter que se orientar num espaço que ele tem algumas características físicas igualitárias, um para um, mas ao mesmo tempo não, porque você pode dar um zoom na tela. Então, a abstração de você ter um ponto em que você consegue, dentro de um espaço que não é concreto, você conseguir interagir com ele, e ergonomicamente também, porque o mouse, ele é uma coisa que você está com a mão numa posição confortável, e você consegue operar aquilo com uma certa simplicidade, e isso, obviamente, não é... A interface gráfica, ela não foi, e a interface física para ela, não foi uma coisa que surgiu de uma hora para a outra, né? Obviamente. Então, mesmo o mouse sendo inventado, que era aquele caixote, né? Que a gente viu, ele... Que foi sofisticando ao longo do tempo, ele... Essa abstração, ela demorou para ser entendida, né? O que veio primeiro? A interface gráfica ou o instrumento mouse? Como é que foi isso na história? É, historicamente, os computadores eram grandes calculadoras, né? Você tinha aqueles... O Univac era um negócio que era quase... Que era um dos primeiros computadores. Interface era... Tinham pessoas, né? Não tinha interface, na verdade. Você tinha uma pilha de cartões que você colocava no sistema, o sistema era valvulado, e aquilo era processado. Os dados podiam estar ou contidos nesses próprios cartões, ou futuramente, tinha aquelas fitas, né? Que as pessoas processavam os dados. Mas lá atrás não tinha uma história de... Um trabalho quase como de telefonista, de... Tem, de você ficar conectando. Eram as programadoras, né? Lá do passado, né? E tinha uma coisa de você conectar, né? De você fazer... E futuramente, assim, o passo que se deu mais importante depois foi a coisa de você começar a tentar miniaturizar essa coisa, né? Então, a gente viu na década de 70 para 80 começarem a ter os primeiros microcomputadores, né? Então, assim, o processamento, comparado com os outros da época, eles não eram a mesma coisa, mas você já conseguia ter ele reunido numa caixinha menor. E se você começa a juntar isso com o mouse, você começa a juntar isso com a interface gráfica, a coisa começa a ficar mais útil para não cientistas, né? Então, assim, a utilidade que você tinha possível para o computador que era fazer conta, passa a ser fazer uma planilha, passa a ser você escrever um documento de texto, você editar uma imagem. A gente viu isso começando no Apple II, em 84, né? E foi com o tempo se sofisticando, né? A era PC, ela se consolidou muito nesse processo da década de 90, nos anos 2000, início dos anos 2000, e ela já foi fortemente atacada com a era pós-PC das tablets, né? Comeceou a se elaborar o que vai vir depois disso. O Macintosh, em 84, foi realmente um marco na popularização da utilização do mouse e da interface gráfica, né? Só que a gente não pode esquecer que a interface gráfica foi inventada alguns anos antes, dentro do... Temos uma imagem aí do Macintosh. É, do Mac, que foi a coisa do... Assim, teve um fenômeno fantástico. A Xerox teve a visão de juntar vários cientistas para tentar imaginar o que vinha, o que vem agora, o que vai ser o futuro. E eles criaram o Palo Alto Research Center, que você juntava diversas disciplinas, que é muito parecido com o que hoje a gente vê no dia a dia de empresas que trabalham com inovação de tecnologia. Você tem... Ela foi meio que uma das primeiras formas bem-sucedidas em que isso aconteceu. Você tinha filósofos, você tinha cientistas, você tinha designers, você tinha... Você juntou essas pessoas todas num lugar só e elas começaram a imaginar o que seria a tecnologia do futuro. E um dos produtos mais interessantes disso, que é o pai, assim, da interface gráfica que a gente vê no Mac, até porque o Steve Jobs esteve no parque... Visitou, viu aquilo. Visitou para ver aquela história. Falou, isso tem futuro. Isso tem futuro. E para o... Acho que a sacação dele foi ver isso... Consumer Electronics, aquele negócio de você conseguir popularizar para a massa. E a sacada dessa interface da Xerox, que ela era para editar documento, era um computador altamente especializado, ele não fazia qualquer coisa. Temos uma imagem dele, essa imagem aí? Essa imagem. Exato. Na verdade, ele não fazia qualquer coisa, ele fazia documentos. Tinha uma tecla que era print, e você imprimia. Você não tinha... Esse conceito do menu pull-down foi uma coisa que veio depois. Que a gente, hoje em dia, faz as opções no Mac em cima, no PC você vem por baixo, escolhendo como você vai fazer. Cada sistema operacional tem suas próprias metáforas. Mas esse negócio era uma coisa que era meio hardware mesmo, assim. Era quase que como um terminal para você operar uma máquina de gerenciamento de documentos eletrônicos. Então, você apertava o botão print, ela imprimia. Era fantástico, assim. Hoje, quais são as competências necessárias para quem quer trabalhar com interfaces? Você falou do pessoal lá de Paulo Alves. Ah, sim. Também continua sendo um meio que um pouco de... Eu acho que é uma coisa interdisciplinar. Eu acho que sempre vai ser, assim, para você fazer uma coisa que é... Que, na verdade, a interface, ela é uma ponte entre a engenharia e os não engenheiros. Eu acho que sempre precisa ter as duas pontas, né? Você precisa ter os engenheiros de um lado, conversando com as pessoas de comunicação, de design do outro lado. Para tentar elaborar, não só... Porque, assim, eu tenho isso comigo, assim. Eu tenho um lado engenheiro que fica querendo fazer as interfaces de um jeito que é mais fácil para mim. Mas, obviamente, não sou eu que vou usar essas interfaces. Quem vai usar essas interfaces são as pessoas que consomem as coisas que a gente faz. Então, você conseguir dar esse passo para trás é muito difícil. Por isso que as equipes têm que ser multidisciplinares. E aí, você acha que as novas interfaces virão de... Os novos conceitos virão de grandes empresas, de empresas pequenas. De onde está vindo isso hoje? E o que você acha, no futuro, de onde virão grandes ideias sobre isso e implementações sobre isso? Eu acho que vai vir de todos os lugares. Porque teve uma coisa muito positiva e que é o motivador, eu acho, dessa grande virada para a era pós-PC, que é a internet. A internet permite uma pessoa que é de comunicação, de design, pegar alguma coisa que foi feita de interface gráfica ou de programação e transformar aquilo. E, ao mesmo tempo, você vai ter pessoas com espírito empreendedor que vão fazer isso em pequenas garagens, como foi a própria fundação da Apple. A Apple é isso, né? E você vai ter também, por um outro lado, uma Microsoft que bota numa mesma sala, a exemplo da Xerox, vários profissionais de áreas distintas, e tem bala na agulha para fazer isso. Eu acho que o exemplo mais impressionante disso é o Kinect, que foi uma volta por cima da Microsoft impressionante. Ela estava, assim, meio azarão do mundo pós-PC, assim, e quando ela criou esse conceito, vamos bancar e fazer um console completamente diferente, e juntou e criou a interface gráfica, criou a linguagem. O Kinect, ele criou uma linguagem para ele já, e talvez seja um dos primeiros produtos que eu já vi 1.0 com esse nível de acabamento. Você vê até o próprio primeiro iPhone que era super bem acabado, e eu não acho que seja comparativamente tão bem acabado quanto o primeiro Kinect. É impressionante todos os detalhes. Agora, a gente, quando pensa em interface, é um filme que marcou muito aquele filme Minority Report, é a questão de usar luvas, toda aquela manipulação de dados que o personagem fazia. Isso hoje ainda é considerado o futuro? Aquilo é viável? Está defasado? Como é que você acha que vai ser essas possibilidades que foram apresentadas de uma maneira no filme? Olha, eu acho, assim, Minority Report é um filme sensacional, até porque teve-se uma preocupação de fazer uma pesquisa com pessoas que trabalhavam na área, assim. Então, isso foi um certo muito grande do Spielberg, quando montou a produção do filme, de tentar imaginar um futuro. Ele não queria só fazer a trama do Felipe Kadic, ele queria também criar um universo crível do que seria 2048, se não me engano, que é o tempo do filme. E ele tentou achar, dentro de todas as disciplinas, para ver o que poderia ser, não só na parte social, mas na parte de interface também, na parte de publicidade, porque as publicidades do filme são ótimas, porque elas tentam identificar você pela retina e conseguem também descobrir que lado você está andando, e te oferecem as coisas e tal, personalizadamente. São holografias, então o negócio meio que aparece na sua frente, né? Eu achei até incômoda essa visão, assim, dessa história. Mas a interface do Minority Report, ela é uma interface muito legal. Eu acho que a coisa de você usar a luva, de usar a gesto, eu acho que não vai ficar defasada, porque ela tem um uso específico, eu acho. Você precisa ter uma certa precisão que, quer dizer, vai chegar lá, mas ainda não chegou, eu acho, essas câmeras tridimensionais, elas precisam melhorar a resolução, a qualidade, está começando a ter coisas diferentes, e pesquisas nesse sentido. Ela tem o seu espaço para você fazer, realmente, tarefas, assim. Cada dia surge alguma coisa nova, né? E também tem uma questão que eu acho, que é a coisa de você, o censureamento que você faz sem a luva, ele é mais legal para determinadas coisas. Por exemplo, jogar sem nenhum guia é fantástico. É muito mais legal você poder fazer um gesto e você fazer o movimento do personagem do que você ficar apertando o botão. Eu acho, pelo menos, assim. Eu vejo, meu filho também adora. É uma coisa que faz mais sentido para a brincadeira. Porque eu acho que talvez a gente caminhe para um lado em que você consiga imergir o cara dentro da experiência. Sei lá, tipo um guerreiro, entendeu? Assim, é uma coisa que fica mais... É mais legal, entendeu? Você está fazendo o gesto, entendeu? Então, acho que você tem um envolvimento muito maior com o jogo, assim. Do que você faria se você estivesse fazendo uma coisinha direta, eu acho. Nós tivemos a presença do Daniel Moreno aqui e queria convidar vocês para o próximo programa. Até lá! Tchau! 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 O que é isso?